E aí Vamos vai, vai não encostar esse maluco ai, vai dar toque nele Vai dar um toque Oxi Tô falando, freio antes das curvas Ele tá correndo já ou o que que é? Vai dar um toque nele ai Ó irmão, encosta ai irmão Encosta ai, encosta ai Desce da moto ai com a mão pra cima Levanta a mão, levanta a mão Se tentar correr eu vou dar um tiro na sua cara irmão Levanta a mão, de costa Rapaz eu não corri com a moto, não corri de pé De costa ai, vai lá na parede lá, na moral Pode ir, pode ir, pode ir Ó, só quero saber uma parada Tá armado ou tá com droga? Rapaz, tô limpinho O que que tá seguindo a viatura porra Não tô seguindo não, tô andando aqui Pô, terceira vez que eu te vejo já atraso a viatura, entendeu? Ô, é que tô nem percebido Você é polícia alguma coisa do tipo? Não, não, nada não É não, vou tá te revistando, entendeu? Tá andando bem Cidadão de bem, mascarado Tira essa máscara aí É coronavírus, coronavírus Não, essa máscara não é do corona não, vou tá tirando ela do sua cara É que a outra lá me dá, é que eu tenho alergia ao pano da outra Tá andando? Se vira, que não é essa não Vai lá, munta na sua moto e vaza, vai Se eu te pegar de novo com essa máscara eu vou te prender Mas por causa da máscara? É, coloca a outra Coloca a outra Uma história, ó, 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 calma aí Camorça Outra é de camorça, certo? Sim Tem alergia a camorça desde o molequinho miudinho, guri Entendi Entendeu? Então coloca a outra, coloca a outra bandana então A outra bandana Mas essa daí tem mais estilo A outra é pelo de cachorro Eu não quero saber de estilo não Essa daí que você tava é máscara de bandido pra gente Essa daqui é algodão pura, eu não tenho alergia Vai lá, vai lá, tá liberado Vambora, vambora Não, mas e aí, como é que fica? Eu posso pôr isso aí? Que eu só tenho alergia essa só Vambora, é lá na praia, vai, 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 vai Vambora, não pode Ô, polícia Ah, que ô, polícia Vamo pegar, vamo pegar É esses caras mesmo Vambora, é ele, velho Acelera, porra Acelera esse carro Calma aí já, meu PC tracou Caralho, porra Ah, Rafael Vai, 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 comando Pô, Rafael Fala pra você deixar eu dirigir Ah, bicho não é desculpa não, porra Deixa o cara, porra Deixa o cara, vambora, vambora Vai, dá tempo, dá pra não pegar Aperta shift Aperta shift Só acelera Acelera, acelera Ó, continua a rodovia Não, não volta não Continua a rodovia Não desce lá pra rua deles não Eles vão tá aí embaixo Esparo de arma de fogo Ah, é lá pra cima Eu achei que ele vai tá aí embaixo, né Ele vai ter seguido reto, pô Passa bem na esquerda aí pra nós olhar lá pra baixo Pode ir, continua, pô, continua, não para não Calma, calma, calma Eu não vi a morte dele Eu não vi isso Não, não tem nada ali não Vai, vai, vai Toca Vamo parar nessa daqui da frente, ó Mas eu achei que ele não vai tá aqui não Aí, ó, tá aí, tá aí, tá aí Tá aí Vai, 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 vai Tô desembarcando, tô desembarcando John, sai com a mão na cabeça, vai Ele tá armado? Não sei Cuidado Tem que ver se ele não vai dar combat log Eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou entrar Vai, levanta a mão, irmão Oxi, deu Vai, levanta a mão 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 Vai Manda-se aí, manda-se aí Bicho, eu tô roubando Putz, relaxa, relaxa Puxando a placa aqui da moto já Caralho Eu tô com essa bolsa nas costas agora e essa que tá ligando Sei lá, relaxa, depois nós tiramos Eu apertei pra dar dinheiro Ih, como é que você vai revistar essa mulher aí? Fudeu Eu tava roubando, tô vindo dinheiro Eu tava roubando, né? Eu vou tá revistando aqui, tá ok? Rapaziada, eu quero ninguém mexendo no baú aqui, tá? Acho que alguém mexe com a tua amante Ah, então essa daí é a bandidinha aqui da área? Hum, não sou Essa moto é sua? Pega o... Não, roubei lá no... Pega o passaporte aí Pega o passaporte aí Pega aí, comando Seu P3 é brabo, pô Porte 759, anota aí Já anotei já Pô, você não tava junto com aquelas meninas lá agora, pô Na lojinha, no Ninho Vermelho? Eu não, por quê? Se você estiver roubando aqui da minha cidade, eu vou passar vocês tudo, hein? Vou jogar vocês lá da ponte, lá e tacar fogo Ai, que difícil, ela tá ótima É, ela tá ótima Essa primeira tem que brincar um pouquinho Que? Brincar o quê, mulher? A morenona desce alta roubando pra quê? Ai, que eu gosto de presa, ficar com os presos Ah, pois é Você já tomou um couro hoje? A senhora sabe que a senhora roubou a moto de um dos donos, dos prefeitos aí da cidade, né? Ah, eu não perguntei de quem era, só peguei e saí Ó, o comando Ela quer tomar um couro, comando Ela gosta Pode colocar aí dentro aí Que aí, comando, bora dar um couro nela, ela tá querendo tomar um couro, hein? Que você perde Jamais, né? Jamais, não pode Bora, coloca essa mulher aí dentro, vambora pra DB prender assim Você é desonesta Porra, tô na atraso, hein, comando Queria dar uns couro, foda, vamo Deu sorte, hein Cuidado aí sendo voado o carro aí, pereira Cadê as suas amiguinhas? Minhas amigas, minhas filhas É as suas filhas? Minhas filhas Tá roubando pra sustentar, é? Eu tô, preciso comprar leitinho pra elas Que isso, tem tanto serviço bom aí, senhora? Ah, eu não conheço Essa vida que eu mais conheço é de roubo Ah, é? Você é mulher de traficante, alguma coisa? Eu já fui, meu marido era traficante Ele morreu Ele morreu É, né? Cada um de um pai Ah, cada um de um pai Era de que comando ele? Ele era do comando vermelho Ah, comando vermelho a gente matou tudo por causa agora Já fomos e fizemos a limpa de novo Já não tem mais nenhum pai lá não, agora só tem defunto Como vai ficar meu docetinho agora se ele é um macho? É então, mas tem macho pra caralho aí na cidade, né? Oh, meu Deus Tem que mudar de vida, né, pô? Vai ficar nessa vida aí roubando essa amixaria aí, pô Tem que dar um golpe no baú então, pô Qual que é o nome? Qual que é o... Você tirou a foto? Vai perder por aqui Eu acho que tirou, hein? Qual que é o seu nome? É Dona Chica Ela roubou, furtou Ela roubou, furtou Ela roubou, furtou Ai, botou uma mão na cabeça, achei que era... Fica lá... Fica na parede de lá, pô É, ela vai pegar muito, muito mesmo Furtou, furtou a 15, mais... Mais 25 de roubo de caixa Acho que meus filhos estão aí, eles querem falar comigo Como que eles estão aqui? Eles passaram o giro na moto naquela hora Ninguém vai falar com ninguém não, se entrar aqui vai todo mundo preso Eu vi eles passaram ali na janela É, tá na janela, se aparecer na janela vai tomar porrada Meu filho Não quero moleque desobediente aqui dentro da minha DP não, hein? Meu filho É, manda elas respeitarem depois Depois se sair de cadeia, você manda elas respeitarem mais A gente é ladrão, a gente não respeita muito Não, não tem isso não A gente quer policial morto Ah, quer policial morto? Uhum Ameaça, ameaça, ameaça Sua pena, só vai gravar em Dona Chica Tem quantos anos Dona Chica? 50 Carai, tá véia, já ir roubando? Achei que era novinha Eu vou morrer roubando Você vai morrer roubando? Uhum Você deu sorte que você não tentou dar fuga Porque não deu tempo Ah é, não deu tempo né, a gente pegou no pulo Uhum E o caixinha, deu ruim? O que que tinha isso? Caixa eletrônica Eu não fiz caixinha Você tentou né, saiu correndo Tentei não, o dinheiro tava na bolsa Ah, pô, velho Dá uns 10 minutos só pra ela 50 milzinha aí na carteira Tá com dinheiro hein Tá precisando de roubar Hum, na programa que eu fiz Na programa Uhum Ah, isso aí eu tô caminhando Fiz um programinha com o Guaxinim Você vai tá sendo preso aqui por furto Quer dizer, por roubo Eu posso levar esses bloquinhos pra comigo? Por roubo E ameaça, viu, ameaça E a raça é que ameaça O cara abriu de falar que eu gosto de policial morto Não, eu falei que gosto Não tá abençando ninguém não Gostar não é fazer Pergunte aí Fidelis, se ela é réu primária Pergunte aí A senhorita é réu primária? Eu sou réu primária, graças a Deus Nessa cidade né Agora já não mais Ah, pois é, tem outras passagens já Nessa cidade? Nessa não Nem outras, mas nem outras você tem? Vixe moço, já fui preso tantas vezes Então, ô doutor, não é réu primária não Já vem com ficha criminal, já Não, mas minha ficha não tá aqui Minha ficha não tá aqui pra você protar Uai, mas você tá me falando aí Por que mandou-se falar? Deixa eu ver que esse tá aqui Ih, sai fora, porra Parece que você gostou, né? Do golpe Tá prendendo ela por 17 anos Eu gostei, deixa eu ver isso aqui Esse daí, ó Esse daí é perigoso Deixa eu ver Fala aí pra ela que a réu primária vai ser 17 Deixa eu ver, moço Nossa, nossa, nossa Ela é bem grossa Você vai estar sendo preso aí por 17 anos Tá, deixa eu ver aqui, né? Tá tudo Voilà Tchau 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 Tchau